A paz do Senhor, meu nome é Sônia Pires Ramos, sou da Assembleia de Deus do Belenzinho São Paulo e estou aqui para convidá-los a participarem do maior evento de escola dominical do país, o nono congresso nacional de escola dominical. O evento vai acontecer de 12 a 15 de outubro no Rio Centro, Rio de Janeiro. É um encontro com plenárias, seminários e workshops marcados por palavra, ensino e transformação. Juntos, celebraremos 500 anos da reforma protestante. Não fique de fora, participe! Nono Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento da CPAD, a editora da Escola Dominical. Marque em sua agenda! Nono Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Um evento com a qualidade CPAD.